Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Joaquim Alá, bem-vindos a New Home Medieval Village aqui no canal do Arca Mais, pra ter vocês comigo. Galera, um joguinho que chamou muito a minha atenção aqui, porque é uma temática que eu adoro, vocês sabem, um joguinho alá Banished, só que ele tem algumas... Na verdade ele não é bem parecido com o Banished, ele tem bastante diferenças, a gente vai dar uma olhada. Mas é um jogo onde você constrói vilas medievais, e eu adoro essa temática, vocês sabem disso, pra quem acompanha no canal. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ativar o sininho, porque hoje nós vamos jogar New Home Medieval Village, e eu vou dar os meus pensamentos aqui sobre o vídeo, sobre o jogo, e galera, pra quem se interessar também, o link tá na descrição, tá? Clica lá, eu quero só fazer um adendo, esse jogo aqui é um jogo indie, é um jogo desenvolvido por uma única pessoa, tá bom? Então, começa por aí, a gente não pode esperar conteúdo AAA sempre em jogos indie, isso não existe, é raro, né? Um cara que consegue fazer isso, o cara é insano, tá bom? Então vamos pra um joguinho indie aqui, de construção de vilarejos medievais, let's go, galera, vamos lá. Vamos começar a nossa jogatina aqui então, vamos colocar o nome da nossa vila aqui de Wacalandia, yes. Medium Spring Map Selection, tem mapas diferentes? Ah, tem, eu posso posicionar os rios e lugares diferentes, né? Isso eu não tinha prestado atenção, mas vamos começar numa small company aqui mesmo, small town, small map. Let's go, start the game. Perfeito, ok. Então, pronto, começou o jogo, galera. A gente tem uma grana aqui inicial, né? Não tem nada acontecendo, nosso dinheiro não tá baixando, nosso dinheiro não tá aumentando, não tem nada acontecendo, né? O fato é, repara que o gráfico, ele lembra muito um Banishad, né? Obviamente é um gráfico mais polido do que Banishad, Banishad é um jogo bem antigo, mas ele é um jogo, né? Que traz aqui um gráfico bem parecido, né? Isso aqui é um mapa pequeno, por isso que ele já termina nessa borda aqui, por isso que ele tá dessa forma. E eu meio que só quero apresentar o jogo aqui pra vocês, dependendo como que for o respaldo de vocês. Eu posso até continuar com a série, então se você gosta, já desce aqui, deixa aquele like pra gente descobrir mais o vídeo aqui. Isso aqui transformar numa minissérie de fato. Se não, vai ser só esse vídeo de apresentação aqui pra vocês mesmos, tá bom, galera? Então vamos lá. Aqui nós temos a felicidade da galera, crimes cometidos, enfim, vilarejos, vilarejos, pessoas que morreram e outras coisas desse tipo, tá? Então tem várias informações aqui. Aqui em cima, galera, tem informações importantes, tem informações sobre os tipos de produtos que existem aqui dentro do jogo. Não tem muitas variedades, então aqui já começa a pegar um pouquinho, mas, enfim, tem os produtos aqui que a gente consegue pegar aqui. Aqui é a quantidade, o tempo, né? A atratividade pra pessoas pra nossa vila, pra nossa vila. E aqui embaixo tem alguns menus pra gente construir. Vamos lá. Qual que é a pegada do jogo? A pegada do jogo, galera, é o seguinte, nós vamos construir um porto aqui e começar a construir uma cidade aqui, uma cidade medieval, né? Então quanto mais próspera essa cidade for, mais pessoas vão se interessar por nossa cidade e pessoas mais ricas, né? Então quanto mais pessoas ricas, mais dinheiro nós vamos fazer e mais serviços a gente tem que prover pra essa pessoa ficar feliz. A pegada do jogo é basicamente essa, tá bom? Então vamos lá. Vamos construir aqui, vamos construir nossa doquinha aqui pra galera chegar. Eu poderia começar no canto. Ah, eu gosto da ideia, na real. Eu gosto da ideia. Não é, não é, não é, não é efetivo, tá? Isso aqui que eu vou fazer, eu não sei como que gira o contrário. Ah, shift e R, tá, tá, tá escrito ali, o Aca não sabe ler. Eu vou fazer nossa doca aqui, ó, tá? Porque eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu fiz no meu playthrough aqui, no meu teste. Porque eu simplesmente quero a doca aqui no canto e nosso vilarejo aqui assim. Então as pessoas tem que ir de fato caminhar. Vai ser, acho que vai ser legal. Eu já vou explicar pra vocês porque que eu fiz isso também. Vamos construir nossa estrada aqui, galera. E tem uma parada interessante aqui. Se eu segurar shift e clicar, eu consigo fazer estradas curvas, tá vendo? Achei isso bem da hora, olha só, galera. Tá vendo? Bem da hora, né? Bem da hora essa pegada aqui, ó. Então eu quero que a minha cidade, ela comece, talvez, talvez aqui assim. Eu vou trazer essa estrada um pouquinho mais pra cá. É caro, mas não é tão caro assim fazer estrada. Tá? Vamos até aqui, hein? Perfeito. Então a gente tem a nossa primeira estrada, né? Vai chegar até aqui. E nesse lugar aqui a gente vai começar a nossa cidade, galera. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu quero uma rua meio que assim. Até aqui. Só vendo o corner ali, galera. Aqui. Até aqui, ok. Daqui, então. É, eu errei o corner. Mas tudo bem. A gente coloca depois. A gente coloca depois. Daqui até aqui, perfeito. A gente cruza aqui, ó. Ficou meio tortinho, mas tudo bem. Então daqui até aqui. Eu vou precisar de uma zona onde nós vamos construir fazendas e coisas desse tipo. Então eu vou construir essa estrada pra cá. E aqui a gente vai construir fazendas e coisas desse tipo. Aqui, nesse início aqui, né? Vou até trazer pra cá. Trazer pra cá. Oh, crap. Não era exatamente isso que eu queria. Eu queria uma curva pra cá. Pronto. Fazer uma estradinha assim, ó. Uma coisa assim, ó. Pum, pum. Conectou aqui. Legal. E talvez uma conexão aqui assim. Pronto, ok. Gostei. Tem um desenho inicial, né? A gente já começa a visualizar alguma coisa ali. Perfeito. Então, temos as estradas. Podemos fazer agora nossas casinhas e tudo mais. Mas o que acontece, galera? A pegada desse jogo aqui é o seguinte. Nós não vamos construir exatamente casas. O que nós vamos construir são os chamados hostels aqui. O que são os hostels, galera? Os hostels são lugares onde as pessoas vão chegar, vão ficar, né? Vão ficar nesse lugar primeiro, até que elas consigam construir suas casas. O lugar das casas, nós vamos zonear. Nós vamos passar zoneamentos à lá City Skylines, talvez, à lá Sin City 4, né? Alguma coisa nesse estilo. Então, vamos construir um hostel aqui. Uma coisa que eu achei interessante desse jogo é que o hostel, né? Todas as construções, no geral, ele não precisa exatamente estar colada na estrada. Ele pode estar um pouquinho longe assim, tá vendo? Pode estar um pouquinho longe. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto que ele não esteja colado. Vamos construir um hostel aí, por enquanto. E vamos zonear essa região aqui, galera. Eu estou pensando em fazer uma zona de mais casas aqui no meio, tá vendo? E aqui no canto, a gente vai fazer uma zona de fazendas, tá? Só que aqui no meio, galera, já que é aqui no meio que eu quero colocar, eu vou fazer uma coisa. Eu vou passar algumas estradas aqui, ó. Tá? Vocês já vão entender o porquê. Essas estradas serão necessárias pra gente, tá bom? Deixa eu tentar juntar o máximo que eu possível. Uma coisa assim, legal. Tá? Só que eu estou segurando Alt pra ver essas linhas, tá? Essas linhas vão me ajudar... O que? Ah, agora sim. Essas linhas vão me ajudar aqui exatamente a programar a minha cidade. Aqui sobrou um espacinho, né? Infelizmente eu teria que colocar outra estrada ali, mas não vou fazer não. Eu vou fazer assim, ó. Assim vai ficar mais legal, galera. Pronto, ok. Perfeito, ok. Legal. E agora, galera, o que nós vamos fazer? Nós vamos zonear esse lugar aqui, certo? Então eu vou segurar... Eu vou segurar... Não ficou tão retinho quanto eu queria aqui, mas tudo bem. Faz assim. Pegou errado ali, tudo bem. Ok. Outro lado aqui. Let's go. Mano. Perfeito. Cara, deu certinho, hein? Oh, não! Pera, isso aqui não. Pronto. Ok. Por enquanto, casinhas ali. Certo? Certo, né, galera? E além disso, eu vou fazer um centro comercial, talvez. Um centro... Um areazinha comercial aqui, né? Um areazinha comercial. Vou colocar muita área comercial aqui, não. Um pouquinho só. Tudo não ficou do jeito que eu queria, mas tudo bem. Não vou ficar ajustando tudo aqui, não. Vou tentar deixar que o meu toque não me mate aqui. E outra coisa que a gente precisa colocar aqui, galera, é justamente água. Tá vendo, ó? E colocar aqui um well de água pra pegar esse lugar, certo? Então, pegamos aí. Perfeito. Ok. Outra coisa que nós vamos precisar, galera, é plantar alguma coisa, tá? O jogo poderia estar despausado. As pessoas... Deixa as pessoas chegarem. Aqui eu vou mostrar pra vocês como funciona a demanda e tudo mais, tá? Vou até aumentar a velocidade. Ó, chegou o barquinho, né? As pessoas descem, porque tem um hostel. Ah, falando nisso, esse hostel, galera, ele precisa de água também, tá? Então, água aqui é importante pra hostel também. Eu não consigo colocar isso aqui, sério? Ah, tá zoando. Sério mesmo? Tá bom, então. Eu resolvi colocar essa aguinha pra cá. Pronto. Agora, isso aqui tem água. Perfeito. Então, a galera chegou aqui, tá vendo? Happiness, etc. Qual que é o hostel? E muito bem, né? Então, agora, galera, clicando... Onde? Aqui. Clicando aqui, nós podemos ver várias informações, ó. Qual é a nossa experiência, tempo de jogo, né? As construções que nós habilitamos, o nível que tá na nossa cidade. Quanto maior o nível, mais pessoas graduadas, assim, mais ricas, nós vamos atrair e tudo mais. Vamos comprar alguns recursos aqui? Por enquanto, eu vou comprar tudo, porque eu não tenho nada. E não ter nada é bem ruim, tá? Então, eu vou gastar comprando tudo aqui. A gente tem 20 mil. Será que dá pra comprar tudo? Essa questão é 100. Cada um vale 2. Isso aqui vai custar mais ou menos 1.000 cada coisa. Isso aqui vai custar um pouco mais. Carvão. Tá, eu vou... Comprar tudo. Tá, vamos lá. Quero comprar isso aqui. Quero comprar frutas. Quero comprar grãos. Carvão, eu quero comprar 100. Yarn. Vou comprar 50, tá bom? 1.000, que eu quero comprar tudo também. Perfeito, ok. Não quero comprar tudo, tudo, tudo. Mas isso aqui já tá ok. Já vai começar a surtir algum efeito aqui pra gente, né? O que a gente não tem? A gente não tem medicina. Não temos livros. Não temos roupas. São coisas que a gente vai construir, né? Galera, repara. Os caras chegaram aqui, ó. Eles já estão construindo os lugares deles aqui, tá vendo? Só que tem uma parada que a gente faz, que é clicar aqui e ver o que que tá precisando. Eu preciso de pelo menos 7 zonas pra lugares, né? Pra casas e tudo mais. E eu preciso de zona agricultura também, tá vendo? Tem 6 cidadãos ali esperando que a zona de agricultura seja feita. Então, vamos fazer essa zona de agricultura aqui. Eu tô achando que eu vou fazer ela de cima pra baixo aqui. Eu acho que vai ficar mais legal. Vamos fazer ela aqui, galera? Não por village. Eu quero agricultural village. Eu quero fazenda primeiramente de comida, tá bom? O que eu cliquei ali. Depois eu já mostro pra vocês. Eu quero, eu vou fazer duas fazendas bem grandes aqui pra demanda ser suprida, tá galera? Duas fazendas bem grandes, ok? Dá pra fazer mais? É, não... Vai gastar... Vamos gastar 900 aqui, vai. 900. Ok. Legal. Então, primeira fazenda ali feita. Outra coisa, nós vamos fazer mais fazendas. Só uma não, tá? Agora eu quero uma... Livestock. Não, eu quero um pomar aqui. Vamos fazer um pomarzinho. Vamos fazer um pomarzinho. Pomarzinho aqui. Pomar. Ok. Vamos fazer ele até aqui mais ou menos também. Perfeito. E além do mais, nós queremos aqui também, galera, um livestock. Produzir gado, coisas desse tipo aqui. Let's go. Vamos. Vou colocar até aqui, tá ótimo. E aqui, gastamos 900 também, tá ok. Só que o que acontece, galera? Esse lugar aqui, ele também precisa de água. Tá? Então a gente vai colocar água aqui pra eles. Eu acho que aqui vai pegar tudo. Acho que vai pegar tudo. É, pegou tudo. Essa aguinha ali. Ok. Então deixa as coisas acontecendo. A gente tá perdendo grana por enquanto, tá vendo? Perdendo grana, a gente poderia mexer nas taxas aqui, a política de taxa e tal, pra tentar dar uma equilibrada. Mas por enquanto tá ok. E o que falta mesmo, galera, por enquanto, é, né? Casa. Basicamente casa, né? Vamos colocar casas desse lado aqui também. Casinhas desse lado. Desse lado aqui também. Perfeito. Casas desse lado e desse lado. E aqui eu vou continuar com uma zona comercial, ok? Certo? É que ainda não está precisando de zona comercial, né? Então por enquanto tá ok. Ah, deixa eu só ver se aqui tem... Acho que era ctrl, alt. Acho que eu não me lembro. Como que era? Era alt, né? Aqui tem algumas zonas ali que não tem água, tá vendo, galera? Essa zona aqui não tem água. Então a gente tem que dar um jeito nisso. A primeira coisa que eu vou fazer é construir uma estrada pra cá. Construir pra cá. Vem pra cima. Vem. Tem lá em cima. Tudo bem. E aqui, galera, nesse meio, nós vamos colocar mais uma aguinha aqui pra galera. Tá bom? E assim, talvez. Talvez aqui. Talvez aqui. Aqui não é uma ideia colocar uma água, na verdade. Vai ficar um pouco sobreposto ali, mas não tem problema nenhum. Deixa aqui mesmo. Coisa aqui no meu centro. Vou colocar aqui simplesmente porque fica legal, né? Fica bonito, fica na travessia e tal. Acho que fica legal. Então a galera tá chegando. Tem alguma coisa faltando aqui? Não tem. A gente tá subindo frutas, subindo grãos, né? Ah! Importante, galera. Cada fazenda, ela produz alguma coisa. Você tem que selecionar aqui, tá vendo? Então eu acabei esquecendo de fazer isso. Então, essa fazenda aqui, ela tá produzindo grãos. Ótimo. Só que nós vamos precisar de outra fazenda pra produzir comida, de fato, né? Então vamos fazer algumas fazendas menores aqui, talvez. Talvez fazendas menores. Colocar uma aqui assim. Não cabe direito, né? Tá ruim. Usar uma fazenda aqui nesse fundo, tá? E essa fazenda aqui, galera, nós queremos produzir vegetais, tá bom? 75%, ok? Let's go. Então deixa produzindo vegetais aqui. Isso aqui tá produzindo grãos, tá? Eu não tenho certeza que a gente come grãos diretamente. Eu sinceramente não tenho certeza. Aqui no pomar, eu não lembro se tá pra produzir outra coisa. Não dá, né? Ok. Enquanto é isso. E aqui também a gente só produz... Não. Vacas, chips e pigs. Por enquanto vacas tá ok. Pra mim tá ótimo, né? E aqui a gente pode trocar ainda, ó. Posso produzir leite, por exemplo. Ao invés de carne, né? Por enquanto deixa carne aí, tá ótimo. Perfeito. É um gadinho de corte, né? Legal. Vamos olhar aqui na demanda. Por enquanto a gente não tem demanda. O hostel, ele tá funcionando. Esse hostel aqui, lembrando de novo, é um hostel de baixa qualidade, né? Não é um hostel sensacional. Chegou mais gente. Deixa eu ver aqui se tem recurso que a gente quer comprar. Vamos comprar algumas... Algumas uvas, talvez. E leite. Ok. Fecha aí, tranquilo. A gente já tá ganhando uma grana, tá vendo, galera? Tá ganhando uma grana já. Já tá 72 positivo, tá vendo? Isso aqui já tá dando aquela velha ajuda, né? Vamos clicar aqui e ver se tá tendo alguma demanda. Por enquanto não, ok? E por enquanto também não liberou. Na verdade tem, né? Tem um serviço de livraria, enfermaria, fire station. Tem algum serviço aqui que nós já poderíamos começar a colocar alguma coisa, né? Vamos pegar... Ah, isso aqui eu não tinha visto. Essas construções de coisas aqui. Ah, lumberjack. I like it. Vamos colocar um lumberjack aqui, galera. Será que dá pra colocar aqui? Pior que dá. Um segundo. Cara, eu vou colocar um lumberjack aqui. Eu quero ver como é que rola. Eu quero ver como é que funciona. Firewood. Legal. Legal, gostei. Isso aqui vai produzir firewood. Então quer dizer que eu não vou precisar ficar comprando firewood mais. Certo? Não tinha visto, galera. Aqui tinha as coisas de produção. Sinceramente não tinha visto. Legal. Ok. Tô feliz. Tem alguma coisa pra ser construída? Não. Eu posso focar aqui nas utilidades, né? Então tá bom. Construímos o lumberjack. Cellar. O que isso aqui produz? Drinks. Legal. Vamos produzir drinks porque drinks é vida, né? Drinks é vida. Drinks é vida. Não consigo... Não consigo colocar ela aqui sem... Yes! Pronto. Bloquei aqui. Ficou meio torto aqui, mas tudo bem. A gente vai produzir bebida aqui. Beer or wine. Beer precisa de grãos. A gente tem grãos. Ok. Deixa aí então. Deixa aí. Deixa aí. Capacidade 5 de 5. Não tem empregados ainda, né? Ou seja, a gente tá faltando pessoas aqui por enquanto, certo? Nós já habilitamos aqui escola e tailor. Vamos colocar escola, galera, que é um serviço, né? Pra deixar nossos caras mais felizes aqui. Eu acho que a escola vai deixar os caras felizes. Cadê? School. School. Na verdade, não habilita um school, não. Alguém tá mentindo. Vou habilitar aqui a livraria, então. Eu vou colocar essa livraria mais ou menos aqui. Porque ela basicamente vai pegar quase tudo que a gente tem ali de casa, você tá vendo? E ela pega uma... Vou colocar mais embaixo, talvez. Ela pega uma região aqui embaixo que eu quero também colocar. O certo seria colocar aqui, né? Muito sincero. Eu demolí alguma dessas casas aqui, boa. Mas eu acho que aqui assim ou aqui assim é uma boa ideia. É, vamos colocar aqui assim. Deixa eu livrar ali aí, tranquilo. Legal. E talvez o último serviço, mas não menos importante, Fire Station. Porque eu sei que existe sim a chance de pegar fogo as coisas aqui, galera. Não é a coisa que nós queremos, né? Então, por isso que eu vou colocar uma Fire Station aqui. Eu já vi isso acontecer. Ok. Pronto. Ok. Tá bom? Não vamos fazer mais nada. Tá bom? Ok. Vamos comprar alguma coisa aqui? Firewood. Vamos pra tudo aí. De Firewood. Ervas, talvez. Grãos eu não preciso. Papel também não. Carne. Carne a gente produz. É. Essa aí tá tranquila, né? Tem que prestar atenção porque, olha só, galera. A gente tá perdendo dinheiro agora, tá vendo? Provavelmente a gente vai ter que aumentar um pouquinho a taxa aqui, tá? Aumentar um pouquinho a taxa. Um pouquinho a taxa aqui. Taxa de agricultura a gente aumenta um pouquinho também. Pronto, né? Tentar sair do vermelho ali. Talvez eu precise de mais casas também, né? I don't know. Eu vou colocar mais algumas casas aqui do lado, talvez. Eu gosto da ideia de casas aqui do lado. Mais duas casinhas aí. Tranquilo. E talvez... Uma aqui. E uma aqui. Só pra... Vou colocar aqui também. Perfeito. Perfeito. O que que tá faltando aqui? Range. Ah, eu posso aumentar o range. Ah, legal. Isso aqui usa livros. Só que eu não tenho livros. Eu não tenho livros. Tenho que comprar livros. Como será que eu produzo livros? Hum... Como será que eu produzo livros? Será que tem como fazer isso? Scriptorium, talvez? Paper? Talvez eu preciso dos dois, né? Talvez. Então talvez a livraria não tenha sido um bom investimento aqui, né? Vou ser muito sincero. Vamos comprar alguma coisa. Frutas, cotton e... Vamos comprar algodão? Eventualmente a gente pode utilizar isso aqui. Então eu sou preocupado que eu tô bem negativo, né? Fire Station tá ok. Isso aqui a gente tá produzindo cerveja. Tá. Estamos felizes com isso também. Aqui aparece a cerveja? Hum... Cadê a cerveja? Aqui, talvez? Drinks. Yes! Olha aí, ó. Beer e milk. É o que tá subindo ali pra gente. O que que tá rolando aqui? Ah, tá faltando grãos. Ok. Got you. Ah, e aqui tá faltando livros. É, de fato teria que ter como desativar essa construção aqui, né? Mas aparentemente não tem. Tá bom. Resorilis. Daily Profit tá legal. Ah, será que a gente consegue... Fazer umas casas médias aqui? Será que consegue? As casinhas nível 2? Será que dá, galera? Será que vai? Será que vai? Vou colocar umas... Vou colocar uma casa aqui. Vou passar essa rua aqui. Passar pra cá e pra cá. Perfeito. E eu vou construir mais uma rua nessa direção aqui, ó. Certo? Ah, deixa eu clicar Alt aqui. E aqui no meio, eu vou passar mais uma rua mais ou menos nessa direção aqui. Perfeito. Ok. Assim eu acho que dá pra colocar tudo ali, certo? Acho que tá certo, galera. Como é que tá de água? A gente precisa de água em algum desses lugares. Vou colocar aqui. Perfeito. Ok. Não sei, né? A gente não tem exatamente uma demanda pra aquilo ali, mas ok. E talvez a gente tenha que destruir aquilo ali mesmo, galera. Talvez a gente tenha que destruir. Não tem muito o que fazer, né? Ok. Eu vou demolir essa livraria. Simplesmente que eu não tenho livros, então não faz sentido ter a livraria, certo? Certo, né, galera? Só de eu ter demolido lá, a gente já começou a ficar positivos aqui, né? Então, basicamente, eu preciso de mais casichas mesmo, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Talvez aqui? Colocar mais aqui? Eu cerco essa zona aqui? Não é uma ideia, né? Não é uma ideia. Não é uma ideia. Qualquer coisa a gente vem pra cá depois, certo? Certo. Beleza. Legal, galera. Então, assim, tá indo, né? Tá indo. Os lugares nível 2 aqui, de fato, não tá indo. Alguns cidadãos estão chegando. Comprar recursos, carne e papel, né? A gente não quer fazer isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que a gente poderia construir pra começar a produzir. Talvez tailor, mas tailor eu provavelmente vou precisar de algodão, né? Coisa que a gente ainda não tem. A gente poderia começar a pensar aí em alguma coisa nesse sentido. E agora tem paper e tem scriptural. Vamos com o tailor aqui, galera? Vamos com o tailor, tá? Vamos fazer um tailorzinho aqui, ó. Talvez... Ele cabe aqui? Cabe aqui, ó. Vamos fazer esse tailor aqui, certo? O que o tailor precisa? Ele precisa de clothing. Ele precisa de... Fabric? É isso? Ele precisa de Fabric. Pera, e você produz Fabric? O tailor ele produz... Isso aqui direto. Hum, pera. Deixa eu ver, galera. Tá, galera. Eu tenho o Weaver aqui também. Aqui o Weaver, ele precisa de yarn. Então, eu quero produzir Fabric e Fabric precisa de yarn. O yarn, ele precisa de flex. E flex é uma coisa que nós plantamos, certo? Vamos clicar aqui. Agricultural. Form. Vamos fazer mais uma fazendinha. Deixa eu pensar, galera. Fazendinha aqui de coisas. Vamos colocar aqui, né? Perto. Acho que eu gosto da ideia. Gosto da ideia. Não precisa ser tão grande, eu acho. Vou colocar até lá no fundo. Ok? E essa fazenda aqui, ela vai produzir flex. Perfeito? Perfeito. Porque daí isso aqui vai produzir yarn. Certo? Que são coisas que a gente quer. E por enquanto eu vou destruir essa construção aqui. A gente não consegue manter ela, certo? Vamos destruir essa aqui porque a gente não consegue manter ela. Essa aqui a gente já vai começar a produzir alguma coisa, né? A gente por enquanto tá produzindo tranquilo aqui. Flex. Capacidade de 7 barra 7. Por enquanto tá indo. A gente tá perdendo um pouquinho de dinheiro. Mas eu não acho que é por muito tempo, tá bom? Legal. Então vamos continuar colocando mais lugares aqui pra galera. Eu vou colocar talvez mais alguns comércios aqui. Talvez aqui. Eu gosto da ideia de ser aqui. Vou colocar aqui, aqui, aqui. Legal. Talvez aqui embaixo. Oh, crap. De vez em quando o snap dele, o grid aqui, ele dá uma zoadinha. Mas ok. A gente tá perdendo dinheiro. Muito dinheiro, diga-se de passagem, né? Isso me preocupa um pouco. Tem mais lugares pra eles colocarem em casa. Talvez a gente tenha que destruir algum serviço aqui pra nos mantermos, né? Talvez a Fire Station. Talvez. Talvez a Fire Station é bem cara. Uh, você não tem acesso à água. Uh, that's not good. Bom, isso explica alguma coisa. Isso explica alguma coisa. Colocar esse acesso à água. Aqui assim, pronto, ok. E aí? Tá perdendo dinheiro. Uh, 55. Uh, 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 uh. Tá. Antes que a coisa fique pior, vamos de fato destruir a Fire Station. Que é uma porcaria, mas enfim. Eles vão destruir depois. Pronto. De destruir ela, a gente já tá fazendo grana ali, né? A Fire Station ocupa muita grana. Muita grana. Por enquanto, eu não vou comprar nenhum recurso. O que que a gente tem aqui? Firewood a gente tem de sobra. Ervas a gente tem bastante também, o que é interessante. Eu não sei exatamente como que a gente tá coletando ervas, mas aparentemente nós estamos. E eu não tenho uvas, né? Que também é interessante. Nem spices, certo? Certo. Ok. Mas, de comida... Sério que eu destruí e já tem uma construção aqui pegando fogo? Delícia, hein? Acabei de destruir a Fire Station, o que aconteceu? A construção pegou fogo. Falei pra vocês que isso acontecia, né? Que a Fire Station era importante. Vocês não acreditaram? Tá aí. Bom, galera. É isso o jogo. O jogo é muito interessante, muito legal de dar uma brincada, tá? Eu recomendo pra todo mundo. Não tá na estação, é por isso? Por quality. Não sei exatamente porque as pessoas não estão trabalhando aqui. Talvez não tenham trabalhadores suficientes. A gente pode olhar isso depois. Aqui que dá pra ver, né? Jobs tem 16. E desistidos aqui. Tá. Então, de fato, tem 16 trabalhos aqui que não estão preenchidos porque falta gente. Perfeito. Eu vou encerrar esse episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar aquele like. Não esquece de deixar aí nos comentários. Lembrando, galera. É um joguinho indie, mas é um joguinho que me chamou a atenção. Tem uma economia decente, né? Você vai fazendo, executando, gerenciando. Tem alguma coisa pra ser trabalhado aqui, né? Mais pra vocês terem vocês comigo. Um abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.